Não é à toa que Silvio Santos é considerado o rei da televisão brasileira. Com um patrimônio avaliado em mais de 2 bilhões de reais, Silvio nunca deixou suas origens. Hoje vamos ver momentos que Silvio Santos foi extremamente humilde. Em um supermercado dos Estados Unidos, Silvio e sua esposa Iris foram reconhecidos por alguns brasileiros. O melhor foi a reação do apresentador, que tirou foto com todos. Gente, Silvio Santos na loja, o pessoal tá enlouquecido. Todo mundo enlouquecido, né? Quem não está enlouquecido com Silvio Santos e Iris Abravanel? Gente! Um dos momentos mais hilários de Silvio foi quando o apresentador estava em um shopping dos Estados Unidos, de pijama, e foi reconhecido por alguns admiradores. Quem que a gente encontrou aqui no shopping? Dá uma olhada. Isso que é bom, você tá nos Estados Unidos, você pode vir até de pijama no shopping. Olha aí, Silvio! Silvio Santos estava em sua casa dos Estados Unidos, quando um grupo de admiradores apertou a campainha e pediu para tirar uma foto. Veja a reação do apresentador. É um de cada vez ou é grupo? Não, é um de cada vez. Não, é um de cada vez. É um de cada vez, não é aquela cidade ou todo mundo foi embora da UET? Você também escreve livro? Sim. E eu trouxe pra você. Lentes avulsas? De que que é? É um suspense. Puxa, mas... Vem que o senhor tá assistindo lá, Casa de Papel, então já deve tá... É bom. É Casa de Papel, vi, há duas temporadas. Agora eu trouxe mais uma aqui que eu vou tentar ver. Bom, bom passeio pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Então esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí